Boas a todos, voltando aqui do ARC do Valgueira, Servidor de Sobreviventes Brasil, eu estou fazendo umas receitas aqui, enfim era para fazer o Focal Chile e acabou fazendo o Médico Bril também, que deve ter a mesma coisa, deixa eu ver o que que pede no Médico Bril, é, não é o Código, deixa eu gastar o Código daqui, pegar mais um Astintobarry, que eu fazia mais o Focal Chile, o Focal Chile usa para fazer a, se não me engano essa daqui é a superior, que usa na receita, vou deixar um link na descrição acho das receitas, para vocês darem uma olhada, eu acho que estou deixando sempre o link da Dododex, não sei se é o link da Skibble direto, o mel sobra bastante, eu estava fazendo receita e acabei largando ali, tem mais uma colmeia cheia ali, e aí e aí e aí e aí e aí Bom, mas essa não é a função, eu vou tentar pegar uma tapejária que estava voando aqui em cima. Eu fiz uma trap ali, onde é que tem as nossas traps na rua. A ideia é da trap do Abel, até eu tinha feito maior que eu estava com interesse de pegar o... O... Ai, o grandão já pegou daqui ali. Caraca, não lembro o nome do bicho. Como é que é o nome dele, meu Deus? O Quetzal. Vou ver se funcionava do mesmo jeito que a tapejada, mas não funciona. Que é usando a Flamara para atrair ele. Acho que essa aqui chega por enquanto. E daí eu quero ver... Ela estava voando aqui perto do Obelisco. Vou tentar atrair ela de ir para a trap. Para ver se a gente pega. Não é... Não é a melhor de todas, mas vai servir para nós. Nem vi quantas tem. Vamos ver se tem azul... Amarela... Vamos ver se tem azul... Amarela... Vamos pegar... Vamos pegar... Dardo eu tenho bastante. Tem uma sabor rara. Vamos pegar... Vamos pegar... Dardo eu tenho bastante. Tem uma sabor rara. Só para ganhar... Só para ganhar... Eu não sei como é que é baixo o torpor dela. Não torcer para dar certo. Trap está lá. Aquele baita, aquele casarão lá. Não torcer para não agrar mais nada. Vamos pegar... Deixa eu ver se ela está voando aqui por cima da terra. Vamos ver se ela veio. Vamos ver se ela veio. Cadê ele? É... Sumiu o bagulho? Opa! Sol por aqui... Vamos pegar o tiro. P交ar! Vamos pegar o tiro. Vamos pegar o tiro. Tem que ir rápido... Tadades! E ter entrado por dentro. Tá, meu filho, chega? Vai ficar grado forever? Bom, mais rápido do que eu imaginei. De azul. Diz o Abel. Que é o mesmo jeito que eles usam pra pegar o... O Yul Tirano. Então, eu até vi um... Um Yul Tirano. Perdido. E eu acho que pra qualquer um, é só ficar chamando ele assim. O único que não dá é o Quetzal. O Quetzal não foi atraído por essa brincadeira. E ela tomou muito tempo com um tiro na cara. Vamos pegar... Pra tapejar, eu tenho que ver qual é que é a Quibo que eu não sei. Um pouco de água. Dois e três tem tapejar aqui perto da base. Então, depende de mais pra frente eu consigo pegar uma melhor. Vamos ver qual é a Quibo. Eu não sei se essa opção não é superior pra ela. Uma peijada... É superior. Vamos ver quanto tempo... Bom, a gente vê quanto tempo vai dar. Lá. Quantas que bolsão... Cinco. Umas dez. Só pra garantir. Umas dez. Vou trazer os jogos pra cá. En came. Umas dez. Umas dez. Umas dez. Umas dez. O que é isso aqui? Superiúr 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 C A flor rara, meijo e fibra meijo e fibra ela começou não tem mais medo, você tem que ir lá ver ela primeiro bom pessoal, a hora que ela tiver para levantar eu volto com vocês bom pessoal, voltando aqui do valgueiro vou atacar as quibas uma vez antes que esse ganduco daqui perto me estrague meu tânio nossa mãe do céu levantou bem rápido, não teve perda nossa, ele comeu todas as quibas bom pessoal, ta ai a nossa tapejada vamos ver por um momento bom, estamina tem pouquíssimo, vou botar estamina e vamos botar ela na bola achei que dava para usar arma nela, mas não dá bom, sempre quis ter tapejada não sei porque eu gostava dele, desse tipo de voador acho que é por causa da acho que é por causa da especialidade de locomoção dela então velocidade dela é de 136 que faz é de 137 e e Bora, é essa aqui. Vou desmulcar, tá bom? Cadê a tapejada? Usei, meu filho. Vamos pegar uma bomba pra botar ela dentro. Não sei porque que eu ajeitei ela. Vê nossos rex. Como é que estão? Vou deixar eles terminando de crescer também. Batei seis. Vou pegar uma carne deles. Vou deixar eles aqui fora mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! mehr Vamos lá. A uva está com essa cor aí, por causa daqueles docinhos do evento. Vamos lá. Vamos lá. Está quase no fim. Vamos lá. 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 Boa noite, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.